Eu vou conversar com o timoneiro principal da formação do BIE. Mister, na ponta final, deixa-se empatar, onde pensa que terá errado a sua rapaziada? Bem, eu acho que faltou um pouquinho de concentração na reta final. Olhando naquilo que é a especificidade do adversário, era para nós importante neste jogo ganharmos, para termos que decidir, ou irmos na última jornada já um pouquinho relaxado. Pronto, é jogo, é futebol, é aquilo que se diz no futebol, tudo está certo, tudo está errado. Era a expectativa para nós uma vitória. Infelizmente, no final do jogo, aconteceu aquele penalti e eu não posso aqui julgar o árbitro, porque olhando naquilo que são as regras de mão na grande área, não temos porquê contestar. Apenas repudiarmos a atitude dos nossos meninos, olhando naquilo que foi o procedimento na reta final. Obrigado, professor, e boa sorte até a reta final deste campeonato. Obrigado, igualmente.